E aí galera, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje pessoal, quero trazer para vocês uma dica muito legal. Eu vou mostrar para vocês como mudar o número de telefone da sua conta do Google. E se você não sabe como fazer isso, já vai deixando seu gostei aqui embaixo, se inscrevendo também se ainda não for inscrito, e também é claro, verifica se o sininho de notificações está ativado. Se não tiver, você ativa, porque hoje você vai conferir o passo a passo completo e bem detalhadinho para poder fazer essa alteração na sua conta. Sem mais enrolação, vamos conferir o passo a passo completo em mais um vídeo aqui para vocês. Vamos lá! Então vamos lá pessoal, mostrar para vocês o passo a passo completo de como é possível você trocar o número de telefone da sua conta do Google. E é bem simples, você abre aí o aplicativo de Gmail no seu celular e loga na sua conta do Google. Depois disso, você vai tocar aqui no ícone do teu perfil e após isso, você vai clicar em gerenciar sua conta Google. Clicou, aguarda carregar. Aqui então, nessa parte pessoal, você vai arrastar aqui para o lado e vai clicar na opção segurança. Aqui você vai descer e aqui você vai encontrar a opção maneiras de verificar a sua identidade. E aqui ele mostra logo para a gente, telefone de recuperação. Você vai clicar em cima dessa opção. Agora ele vai pedir para você colocar a senha da sua conta Google. Coloque. E agora então pessoal, ele lista para a gente qual que é o telefone aqui de recuperação, tá? E aqui você vai clicar no lapisinho para poder fazer a edição do número. Vai apagar esse número que está aqui e vai colocar o novo número. Aqui você vai primeiro colocar o país. Aqui já está Brasil, mais 55. Mas se for um outro país, você vai colocar aqui, ok? Depois você vai colocar o DDD. No caso de São Paulo aqui é 11. Depois você vai colocar o nono dígito e vai digitar o número completo. Após isso, clique aqui em próximo. Agora então ele já lista aqui para a gente o número. Você vai clicar aqui agora em receber código. E ele vai enviar para você um código SMS nesse número de telefone para você poder confirmá-lo. Clicou. Agora é só você aguardar que vai chegar no seu telefone um código. Já chegou aqui, tá? Eu vou colocar ele aqui agora. Após isso, clique em verificar. Pronto. Já atualizou. E mostra aqui o número de telefone atualizado. Então é dessa forma que você consegue mudar o número de telefone da sua conta do Google. E quando você faz esse procedimento, dá uma olhada só que na sua conta do Google chega um e-mail dizendo que o telefone de recuperação foi alterado. Esse é o e-mail de confirmação que chega ao fazer essa alteração. E eu queria trazer para vocês então essa dica. E eu espero que você tenha gostado do vídeo. Bom pessoal, então esse foi mais um vídeo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não se esqueça de deixar o seu gostei aqui embaixo, que é muito importante para nós. Também se inscreva e ative o sino das notificações. Nós temos um vídeo marcado no meu próximo vídeo. Mas enquanto isso não acontece, você pode conferir os vídeos que eu estou recomendando aí na tela para vocês. Valeu, até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.